Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Opa! Peraí! Não, não, não! Por favor, deixe meus amigos estarão bem. O Jader não faz ideia, mano. Eu não tô mais acompanhando as paradas de PC, mas depois como eu não tenho o meu, eu não mexo com mais nada, tá ligado? Isso que é foda. Fala as paradas aí, mas eu não... Fala pra você que eu não sei de merda nenhuma. Algumas coisas eu sei, né? Mas poucas, tá ligado? Isso que é fueda. O certo é você fazer o benchmark, né? O delay. Nossa, sai na pior... Na pior saída que tem. Vem, vem. Vem, eu tenho que encontrar um carro, né? O pior do Brasil e do mundo. Tem merda nenhuma aqui. Ah, tem mais ferramenta aqui. Nice. Eu nunca vi um velho gritar tão bem gritado igual esse velho aí, cara. É Viagra, certeza. Christ, você pode usar ele. Eu posso usar ele. Obrigada por você muito! Hitchhiker lá Tá, eu tenho que descer de volta, mano E ver se eu consigo pegar O Zeebio Tá, na real, vou aproveitar que eu tô aqui em cima E pegar uma vida Eu acho que esse pau vai ser mais interessante pra mim Por enquanto Ok Seja seguro Seja seguro Certo Certo Aí a escada é aqui I can't get away Thanks I think they left Ah, no fucking way, velho Sai, Hitchhiker Pelo amor de Deus, cara Vou pular no poço logo e foda-se, velho Vou ficar brincando de chase com esse maluco, não Caraca, mano Caraca, mano Que azar, velho Achei que era o som da animação de morte do cara, mano Nossa, velho Ah, não, brother Na moral, velho Velho miserável, mano Esse velho brocha do cacete, mano E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não De novo Sai, sai Caraca, velho Na moral Deixa eu subir aí, senhora Ô, velho, miserável Ah, não, aí já vem a outra Você tá correndo de quem? Ah, tá Ah, foi lá pra fora, senhora Não tá aqui na escada, não Não tá aqui, não Mano Escapar pelo base nunca foi tão insuportável Ah, vai a merda, bicho Na moral Ah, vai se lascar, pô Zerruela Tá um vagabundo, rapaz Dá uma na cara dele Mano, esse bicho tá muito letal, velho Pula cá Nossa senhora, Brasília Ah, fodeu o chat Não dá tempo, não Se alguém bater aqui, se lasque Morre logo Morri Vai com Deus Espera, caralho Caralho Velha do céu Falta só um cheirinho pra poder sair vivo dessa bagaça, velho Nossa senhora, peraí Pula, pula Ai Eu vou fugir, eu vou fugir Eu vou fugir muito isso aqui, velho Eu vou fugir muito Eu vou fugir muito Eu vou fugir muito Vazei, vazei Vazei pra caralho Nossa senhora Meu coração tá milhão aqui, velho Mano do céu Pó de misera Bora, 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 bora Bora, bora, bora É eu, cara É eu nesse bagaço aqui Nossa senhora Pô, vou ter um infarto, velho Na moral, cara Nossa, meu coração, velho Nossa, cara Olha, toma O Leland sai nas minhas custas aí, ó Eu vou fugir muito Eu vou fugir muito O Leland sai nas minhas custas aí, ó